Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 9 de agosto. Também estamos ao vivo na nossa página do Facebook, hein? E nesta edição, oradores reclamam da falta de segurança num bairro de Taubaté. Já em São José dos Campos, a polícia procura por motorista da Uber desaparecido desde domingo. E ainda tem momento Rio Vivo. Vamos mostrar um trabalho de conscientização ambiental realizado em Jacarei. Fique com a gente. O Bande Cidade, primeira edição, está no ar. Uma onda de furtos tem tirado o sono dos moradores do bairro Portal da Mantiqueira, em Taubaté. Nesta segunda-feira, uma câmera de segurança flagrou mais um crime. Desta vez, a ação foi frustrada porque um vizinho presenciou o momento do furto e os bandidos fugiram sem levar nada. Nas janelas, grades. Nas portas, além da fechadura, trancas e sensores de alarme. Cercas elétricas e câmeras de monitoramento estão por toda a casa, no bairro Portal da Mantiqueira, em Taubaté. Já a área de lazer fechada mais parece uma cela. E é assim mesmo que o Francisco se sente, preso dentro da própria residência. Já os bandidos que invadiram o imóvel continuam soltos. Relógios, joias, um pouco de dinheiro, levaram perfumes, tênis, televisão, videogame. Tudo que deu para levar. Eles não saíram com geladeira, fogão, essas coisas não. Mas o resto, o que deram para levar, eles levaram. Você se sente preso dentro de casa? Exatamente, preso dentro de casa. O sistema de segurança, que custou cerca de 10 mil reais, flagrou esta semana mais uma ação. O vídeo foi gravado na segunda-feira. Eram quase nove da manhã, quando um carro com três homens estaciona. Um deles desce, arromba o portão e estoura a porta. Enquanto estão dentro da casa, os vizinhos chegam a pé e o bando vai embora. Com a fechadura ainda arrombada, o portão agora é fechado com corrente e cadeado. Vanderson mora no Portal da Mantiqueira há 10 anos e já teve a residência furtada cinco vezes, desde a época da construção. Está difícil morar nesse bairro aqui. É um bairro que não tem policiamento. Dificilmente a polícia passar a noite aqui. E depois das oito da noite vira um brilho aqui. Estou até querendo mudar do bairro já. O clima de medo e insegurança relatado pelos moradores aqui do bairro Portal da Mantiqueira reflete uma realidade vivida em todo o município. Segundo o balanço da Secretaria Estadual de Segurança Pública, Taubaté registrou no primeiro semestre deste ano aumento de 20% no número de furtos, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os roubos também tiveram alta, só que menor, da ordem de 3%. Segundo a PM, houve uma prisão em flagrante semana passada no bairro. Mas a falta de boletins de ocorrência dificulta o combate ao furto. Normalmente o nosso policiamento preventivo é baseado nos nossos índices criminais, nas estatísticas e os dados que a gente tem para poder fazer o planejamento. O que são os horários em que as ocorrências ocorrem, quantas ocorrências a gente tem em determinado local. E tudo isso a gente faz com base nos números que a gente tem. Esses números são provenientes dos boletins de ocorrência, das ligações, dos chamados via 190. E isso a gente percebe que às vezes a população não liga para o 90, não faz o boletim de ocorrência, e isso dificulta o nosso planejamento. Para este empresário que também já teve a casa furtada, falta planejamento à polícia militar. É comum ver blitz ali na avenida, no determinado horário. Eu acho que o que falta é fazer uma blitz de surpresa, alternando os horários, para que os marginais entendam que eles possam ser surpreendidos a qualquer momento que eles tenham, porque eles invadem as casas aqui de madrugada, eles invadem as casas aqui durante o dia, quando o pessoal está trabalhando. A tenente pediu apoio dos moradores, sugerindo a adesão ao projeto Vizinhança Solidária. Um vizinho ajuda a olhar a casa do outro, ajuda a ver uma pessoa suspeita no bairro, liga de imediato para o 90, e isso tem nos ajudado a combater exatamente esse tipo de crime, que é o furto. O que faz para aderir a esse projeto? O pessoal do bairro pode nos procurar, e os vizinhos têm que se organizar, para a gente poder montar uma palestra para eles, explicar como funciona o programa, e as pessoas que quiserem aderir ao programa vão participar. Vamos aguardar, né? Foi encontrado na noite passada em São José dos Campos, o carro do motorista da Uber, que está desaparecido desde domingo, quando saiu para trabalhar e não retornou. O veículo estava estacionado na Vila São Bento, zona sul da cidade, porém nenhum sinal do motorista, que era ex-funcionário da Embraer e há três meses trabalhava como motorista do aplicativo. A Polícia Civil investiga o caso. Ontem, motoristas da Uber fizeram um protesto em frente à sede do escritório no Jardim Aquários. Eles pediam mais segurança e que os dados das viagens sejam repassados à polícia. Na tarde de ontem, mais um caso de violência envolvendo a categoria foi registrado. O motorista teve o veículo e o celular roubados quando fazia o transporte de dois criminosos que se passaram por passageiros no Jardim Imperial. No fim de semana, outros seis motoristas foram roubados na cidade. E veja a seguir. Câmara de São José dos Campos cria projeto de lei para tentar amenizar a fila de espera para consultas, exames e cirurgias. E também tem momento Rio Vivo. Vamos falar de conscientização ambiental aqui no Bande Cidade. Voltamos em instantes, não saia daí uma da tarde.